Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é a Nive. E eu prometi a vocês que faria um vídeo, né, explicando aí os sentimentos da Mizuhara, o porquê dela não ter aceitado o Kazuya até hoje, não ter dado uma resposta pro Kazuya já há muito tempo, né, já que estamos no capítulo 303, se não me engano, né. E hoje eu vou te explicar, né, o porquê que ela não deu, né, uma resposta pra ele ainda, né, por mais que muitos de vocês vão falar que é doce, que é, porque tá enrolando o mangá, mas não galera, tem uma explicação extremamente plausível pra isso, e vocês vão me entender, né. Mas antes de eu continuar aqui, ó, deixa o like, se inscreve no canal, se você não tá ajudando pra caramba, vídeo novos seus dias, vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá já, então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Mizuhara é uma jovem de 20 anos, né, morando num país onde a taxa de natalidade é bem baixa, né, né, já que as pessoas estão tendo poucos filhos, né, pois o relacionamento entre dois japoneses é totalmente diferente do nosso, né, gente, que a gente vai na rua ali, vai pra uma festinha, já fica com um, fica pro outro, já tá como? Já no pá e bola, né, lá é diferente, né, lá eles são bastante tradicionais. Lá no Japão, né, os homens, eles também são mais tímidos, né, e assim como as meninas, que gera muita dificuldade, né, para que um menino e uma menina possam entrar num relacionamento. Temos então a Mizuhara, 20 aninhos, linda, maravilhosa, uma 1010, né, que pra ganhar uma renda, né, e ter bastante tempo livre, pra poder conseguir seguir os seus sonhos, né, que ia se tornar uma atriz ali, ela acabou decidindo entrar no ramo de namorada de aluguel, e é namorada de aluguel mesmo, né, entendeu? O que temos aqui no Brasil, né, namorada de aluguel, não tem contato, o máximo de contato que eles têm é só dando a mão, né, Mas vamos lá, né, um trabalho que realmente existe lá no Japão, né, namorada de aluguel realmente existe no Japão e dá muito dinheiro. Ela então acaba encontrando o Kazuya, né, e por conta dele ela acaba tendo que mentir ali pra sua família, né, dizendo que o Kazuya é o seu namorado de verdade, né, já que é a mesma que escondeu o seu trabalho, né, dos seus familiares, até porque não pegaria muito bem, né, por mais que eles não têm contato lá no Japão, querendo ou não, namorada de aluguel, uma coisa um pouquinho assim, não vou falar que é mal vista, né, mas não é muito bem aceita, né, e é um pouquinho estranho, né, e ela tem que mentir pra sua família já que a família dela e a família do Kazuya se conhece, né, pelo menos as suas avós. Mas vamos lá, a Mizuhara começa a sentir coisas diferentes pelo Kazuya, né, um sentimento que ela nunca teve antes, né, algo novo, a Mizuhara está apaixonada pelo Kazuya, só que ela não sabe muito bem o que é isso, mas o único amor que ela teve foi dos seus avós. Tá bom, eu sei que a Mizuhara não é burra, né, ao ponto de não saber o que é amor, né, paixão, essas coisas, mas até então ela nunca sentiu isso por nenhum outro menino, né, pelo menos nunca foi mostrado isso na obra. Mas vamos lá, a Mizuhara se tornou uma namorada de aluguel. O trabalho dela era mexer com os sentimentos dos seus clientes, deixar eles felizes, né, ou mais felizes, fazendo os mesmos se sentirem bem, pois foi pra isso, né, que eles contrataram uma namorada. Só que ela não esperava, né, que ela poderia acabar se apaixonando por um desses clientes, né, já que ela teria vários clientes que nunca foi mostrado na obra, né, mas ela tem vários clientes, cada um com uma idade, personalidade e beleza diferente, né, provavelmente teria um muito bonito, um muito mais legal, um que seja muito bom de papo, outro que tenha uma vida um pouco mais agitada, mais interessante, né, quer dizer, ela se daria com vários clientes, então ela não tinha noção que ela poderia acabar, né, se apaixonando por um deles. E foi o que aconteceu, ela acabou se apaixonando pelo melhor deles, né, que é o Kazuya, e não sabia como reagir a isso, até porque ela não sabia se seus sentimentos eram de verdade ou não, se ela deveria agir como a Mizuhara ou como a Shizuru, já que a Mizuhara é seu nome de atriz, se ela deveria ser uma profissional ou ser ela mesma, pois ela sabia também que o Kazuya só conhecia a Mizuhara e não conhecia a Shizuru, a mesma não tinha certeza, né, por quem o Kazuya estava apaixonada e dentro dela ela sabia, né, que o Kazuya poderia estar gostando realmente da Mizuhara, da atriz Mizuhara. A Mizuhara estava cheia de dúvida, galera, e isso é extremamente compreensível, sendo ela quem ela é, ela morando no país que ela mora, ela tendo a cultura que ela tem e trabalhando na profissão que a mesma escolheu, então é extremamente compreensível ela não ter dado uma resposta para o Kazuya ainda, fora que ainda tem toda a trama ali com a Ruka, né, da Ruka querendo namorar o Kazuya e a Mamichan, chantageando, sabendo toda a verdade entre o Kazuya e a Mizuhara, né, que contribui muito, né, para a Mizuhara ser bastante indecisa. Lá no Japão eles não se jogam, né, de cabeça em um relacionamento, igual fazemos aqui. A cultura deles não permite isso. Não que não tenha, né, um caso ou outro e tal. Sempre tem, gente. Sempre vai ter em todo lugar. Mas os japoneses são extremamente tradicionais e o rei de Miyajima, né, que é o autor de Kanojo, está sendo bastante fiel a isso, né, se aprofundando ao máximo, né, na história. E eu não consigo ver, né, a obra de Kanojo sendo esticada. Mas cada capítulo mostra o Kazuya e a Mizuhara se conhecendo mais um ao outro e descobrindo, né, se vale a pena ou não entrar nesse relacionamento. Galera, eu espero que vocês tenham compreendido, né, eu sei que vai ter muito oi e oi aqui, dizendo, ah, o que está enrolando, o que está chato, o que é isso, o que é aquilo. Só que não, galera, os números mostram isso. Não só números de dinheiro, assim, eu posso dizer, né, mas de venda da obra, né, de volume, de quantidade que está vendendo a obra, fora todas as outras coisas, né, como as fotos da Mizuhara espalhadas por todo o Japão. Quer dizer, a obra, né, não só da Mizuhara, mas de Kanojo também, a obra faz muito sucesso porque consegue retratar bem o que é um relacionamento entre dois japoneses, né, e não só um relacionamento, mas toda dificuldade ali que a Mizuhara e o Kazuki está tendo, né, para poder ficar junto, né. possamos dizer que tem a realidade com aquela pontada de ficção, né, e isso acaba atraindo muito, né, a atenção dos japoneses e por isso que a obra faz bastante sucesso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou e se conseguiu, entendeu, deixa o like, se inscreve no canal aí, tá bom? Vocês vão estar ajudando bastante, tá? Eu vou ficando por aqui, tô ansioso pra ver aí as respostas fervorosamente de ódio que vocês vão votar aí nos comentários. Tamo junto! Fui! GANBARE! 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 Fui!